Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal precisa saber. Dicas de economia. Dizem que quem não é visto jamais será lembrado. E é uma verdade. No passado próximo era a publicidade que dominava a comunicação de marcas. Mas agora a bola da vez é o conteúdo da marca. Segundo pesquisas produzidas pela Forbes, 43% das pessoas recordam espontaneamente de marcas quando as campanhas são atreladas a conteúdo. O comportamento do público tem indicado o anseio por conteúdos reais e que toquem seus valores positivamente. Para o sucesso de uma ação, ela precisa ter uma boa abordagem verdadeira e que envolva as pessoas de fato. Dicas de economia. Bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo aqui com o programa Educação e Outras Conexões com a apresentação, nossa grande apresentadora, locutora, comunicóloga, Anair Novas. E desde já, quero agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui na nossa plataforma edital, rádio boa música, fm.com.br e agradecer a todos vocês que são nossos parceiros. Antes de dar um olá, a nossa locutora, comunicóloga, Anair Novas, a nossa crânio, que está aqui com a gente, também com o programa Cantando Lá de Casa, que é um sucesso e que entrou para o carro-chefe da rádio, o nosso programa carro-chefe. Passou o meu programa pop interativa, hein? Mas tudo bem, tudo bem, ela roubou o meu lugar na cena da audiência, mas eu fico muito feliz porque não deixa de fazer parte do nosso programa, né? Do seu programa. Vamos lá, São Paulo Rio de Janeiro está em primeiro lugar nos nossos acessos, Rio de Janeiro está em segundo lugar, Salvador, Bahia em terceiro lugar, Guarulhos em quarto lugar, Jundiaí em quinto e na ordem na sequência no Brasil, Campinas, Manaus, Praia Grande, Santo André, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Sertãozinho. Sejam todos bem-vindos e nos países temos aqui com a gente depois do Brasil em segundo lugar, Angola, depois Guiné-Bissau, gente, ô pessoal de Guiné-Bissau aqui com a gente. Sejam bem-vindos, né? Vamos vocês. Também temos aqui na ordem Estados Unidos, Portugal, Argentina, Colômbia, Moçambique, México, Japão, Reino Unido, Rússia, Itália e por último Ucrânia. É isso aí. Sejam todos bem-vindos todos. Tudo bem com você, Anaí? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todos. É um prazer de tomar o educação e outras conexões. Já estava com muitas saudades desses meus ouvintes, desses nossos telespectadores. E agora, fazendo o segundo semestre acontecer, eu estou com essas duas pessoas maravilhosas. São dois amigos muito queridos, que é a Lúcia Rosa e o Marcelo Correia. A Lúcia, ela é natural de Minas Gerais, né? Muito legal. Um beijo para a nossa grande Minas Gerais. Ela é moradora da Zona Sul, ela é artista plástica, educadora, mãe, vó, ativista do movimento negro, canal negro há três anos. Ela também é agente cultural, professora da rede pública, enfim, a Lúcia é multi. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, Anaí? Muito obrigado, viu? E o nosso outro convidado é nada menos, nada mais, de que Marcelo Correia. Ele é presidente da Unembro da Capitão, ele é artista, roteirista, realizador audiovisual. E agora, gente, de tanto a gente pegar no pé, ele está na universidade. Ele está fazendo filosofia. Em breve teremos um filósofo entre nós. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, gente. Oi, boa tarde, Anaí. Boa tarde, Luiz. 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 É, muito feliz por estar aqui participando desse evento, desse programa. E tamo junto, né? E muito obrigado pela força também, por ter, né? Por estar ali, para a gente voltar para a universidade. É isso, tamo junto. Olha, eu e a Lúcia comungamos da mesma opinião. Pretinhos e pretinhas na universidade. Sem choro, sem vela, sem fita amarela. Tem que estudar, porque a gente tem que ocupar esses lugares, porque esses lugares também são nossos. E falando nisso, né? O Educação e Outras Conexões, ele é esse programa. E pensa a educação para além dos muros da escola. Por que não é só na escola que a gente faz educação? A gente aprende na vida, a gente aprende com a vida. E a gente aprende pela vida, né? E quando a gente pegou no seu pé, Marcelo, é justamente porque a gente sabe que você é uma potência. E, felizmente, não é a academia que nos determina. Mas é nós é que determinamos estar neste lugar. Pronto e ponto. Falei, né, Lúcia? Concordo super. Eu acendo embaixo, assim, sempre. Eu acho que a gente tem que estar lá. A gente tem que estar em vários lugares, né? Que é nosso direito. E mostrar o que a gente tem capacidade de estar lá. Super apoio, hein, Marcelo? Bom, o nosso tema de hoje é Educação e Cultura, Caminhos para a Transformação. Depois de um bate-papo nos bastidores com os nossos convidados, nós chegamos a esse tema. E aí eu queria fazer uma provocação para você, Lúcia. Educação e Cultura realmente transformam? Olha, eu acho que eu sempre tive essa máxima, acho que desde que eu comecei, desde que eu me encantei pela educação. Porque eu falo que eu fui, eu, assim, eu me encantei, sabe? Quando você vai estudar e é a primeira vez que você pisa numa sala de aula para fazer um estágio, para mim já foi um encanto. E eu sempre procurei levar isso, sabe? A cultura está atrelada e sair daquela coisa das quatro paredes, sair além da sala de aula. E além disso, acho que isso faz diferença. Quando você pensa além, você faz muito mais pelo seu educando, sabe? Acho que isso daí é muito certo e é certeiro mesmo. Você pode, depois, quando você reencontra aquele seu aluno, você vê o quanto que isso fez a diferença, o quanto ele fala. E aquele pouco que você colocou daquela vez, que fez a diferença lá de antes, isso é tudo. Perfeito. Perfeito, Lúcia. Muito obrigada pela sua contribuição. E para você, Marcelo, depois dessa declaração em público para você, educação e cultura realmente são caminhos para a transformação? Nossa, Nair, com certeza. Acho que sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala, inclusive, da necessidade do nosso povo, né? Estar no espaço da universidade, vem nesse sentido também. Vem na sala de aula, dentro do espaço da universidade, vem nesse sentido. A academia, ela é muito elitista ainda. Precisamos mudar a academia, precisamos transformar a academia. E esse espaço da transformação dentro dos espaços da educação retornam também para a sociedade, né? Os espaços da educação, elas podem transformar de várias formas a sociedade. E a cultura, ela está muito entrelada nisso, né? A cultura é esse conjunto de valores que a gente tem em nosso, no dia a dia, do cotidiano. Eles se entrelaçando, se transformam com a educação e a educação se transforma com a cultura. E eu acredito que elas juntas, atreladas, em conjunto, né? E principalmente quando nós estamos falando sobre a gente, eu acho que a gente consegue alcançar e almejar lugares, assim, almejar uma sociedade que pode ser realmente transformada. Eu vou pegar o seu gancho, Marcelo, e depois eu já passo para a Lúcia. Você é presidente de uma entidade que milita pelas questões raciais há 35 anos, se eu não estiver enganada. E você é um jovem negro periférico, homossexual. E como que você vê tudo isso junto, misturado, nessa combinação de educação e cultura, uma vez que a educação muitas vezes expulsa os nossos corpos desse lugar? É sempre na insistência, né? E infelizmente é sempre uma grande luta. A gente tem que estar constantemente na resistência, mas é realmente pensar, né? O que a academia, o que ela foi se formando, e como a nossa sociedade foi formada desde então, que não foram nossos corpos, não foram nossos pensamentos, que foram colocados dentro dos espaços da academia. E aí a gente vê, a gente está observando uma certa virada, né? Ainda caminhando e ainda muito lenta, mas eu acredito que tem algumas... Desculpa, gente, né? Nós estamos passando por uma transformação. Mesmo que, principalmente por conta das cotas raciais, a gente está vendo uma democratização da educação na universidade, a gente está vendo as pessoas se interessarem por falar delas mesmas. É interessante que a gente saiba também sobre a história da Europa, mas por que a gente tem tanta carência dos ensinamentos, que existe uma lei, inclusive, para falar sobre os ensinamentos de África e da cultura afro-brasileira e indígena, que é a história de verdade do nosso país, e existe tanta essa resistência para a gente falar sobre a gente. Será que não existe essa névoa, esse fantasma, que não quer que a gente entenda o nosso povo como potência, tanto na cultura, quanto na sociedade, quanto na economia? E eu estou observando que existe uma virada. Há uma certa resistência, mas a gente está mudando, e a gente precisa persistir para que as coisas mudem cada vez mais. Obrigado, Marcelo. Nessa mesma toada, Lúcia, recentemente a gente viu aí pelo governo a retirada dos livros didáticos e a inclusão ou a inserção de tablets e tudo mais. E nós tivemos, há tempos atrás, um momento muito caótico, que foi a pandemia, e que para nós, que somos militantes, ativistas, educadores e educadoras, já sabíamos, mas só foi constatado, que a pandemia escancarou toda essa desigualdade social, política, sanitária, econômica, cultural, social, educacional, enfim. E por que eu estou trazendo, fazendo esse recorte, trazendo para agora? Porque com essa retirada dos livros didáticos para o estado de São Paulo, a gente não está falando da cidade, a gente está falando do estado de São Paulo, nós sabemos que a nossa população, de novo, vai sofrer. Como que você entende essa ação desgovernada, insana, eu não vou usar outra palavra, mas que denota um descaso com a nossa população, principalmente com a população mais vulnerável, mais carente? Então, a gente já vinha, assim, num processo de, sabe, de sucatear, de acabar com tudo que a gente já tinha, né? Eu me recordo quando teve um período que as escolas, estou falando do município, receberam alguns tablets, e que nem chegaram a ser usados, né? Era uma coisa, assim, que você vê um desperdício total. Aí vem a pandemia. Aí você imagina uma mãe que ela não pôde nem sequer ficar com o seu filho, né? Porque existem as patroas que não queriam saber se existe a pandemia ou não. Gente que tinha que ir trabalhar e largar o filho em casa sem conseguir também estudar, né? Porque se a criança não tinha nem uma internet, como é que ia estudar. E agora, então, acho que a pandemia trouxe um agravamento muito grande, além das perdas que nós tivemos, esse é o adoecimento, né? Eu, outro dia, estava falando, acho que, numa dessas reuniões, para a gente tratar de saúde, falando sobre o adoecimento, principalmente da mãe, da mãe preta que está lá, que viu o seu filho sem conseguir estudar, e a gente vê que isso daí está piorando, né? Só está piorando. Para quem está na educação também, o adoecimento do professor que está lá, que não sabe como fazer, como resolver várias questões, e da criança que está lá. Então, acho que eu só vejo, assim, um retrocesso, sabe? Acho que as perdas foram enormes, e a gente continua, assim, perdendo, e até tomar pé dessa situação, acho que vai demorar um bom tempo, né? Ainda mais com o desgoverno, como você falou, parece que abriu a boiada e saiu correndo tudo, né? Se você começa a andar e começa a pensar, você acho que chora, de andar na cidade, né? E é uma coisa muito triste. Hoje em dia, a gente não vê que é o usuário que está na rua, é a família, né? Você vê que é uma família toda que está na rua, que está sem ir lá, que está sem teto, e é cruel, é cruel. Onde eu moro mesmo, porque eu moro na periferia, aqui a gente tem o carro que vem do bom prato, estaciona para que as pessoas peguem uma refeição, e é muita gente, é muita gente que você vê numa situação dessa. Imagina a sala de aula. Os meus colegas que estão trabalhando estão bem adoecidos, porque quando o professor se importa, quando aquilo toca, você não está simplesmente ali cumprindo o papel, não é simplesmente o trabalho. Quando você sente isso na pele, acho que isso é muito dolorido. É o que eu penso. Acho que isso me dói. Seu microfone. Ah, desculpa. Você falou algo que é bem importante, né? Quando toca na pele, quando toca na gente, né? E nós sabemos dessa vulnerabilidade. Mas a sua concepção, como que nós poderíamos reverter ou mudar esse quadro? Você tem alguma ideia? Olha, eu tenho pensado bastante. Eu acho que existem atualmente muitas iniciativas, principalmente na periferia, com relação a essa parte cultural, que isso também é uma coisa que é um apoio. É, assim, muitas pessoas pensando para um bem comum, sabe? Principalmente eu tenho visto muitas ações acontecendo nessas regiões da periferia, muita coisa envolvendo essa parte cultural e pensando exatamente em como reverter, né? Essa coisa da gente falar de economia criativa, de trazer um pouco de conhecimento para essa população, de você ter ações nos bairros, ações nas periferias. E tem muita gente engajada em fazer esse tipo de trabalho. E aí, isso daí já é um apoio, porque enquanto a gente não troca quem está fazendo a coisa errada, né? A gente sabe que aqui, como é que estão as coisas aqui, a gente tem que ter esse tipo de ação, né? Esse tipo de iniciativa. E aí, parte da gente mesmo. Perfeito, perfeito. Marcelo, você nos ouve? Estou escutando. Peço até desculpas que minha internet está oscilando. Ela vai e volta o tempo todo. Fica tranquilo. A gente sabe como é. Você escutou a pergunta que eu fiz para a Lúcia sobre a questão dos tablets, dessa questão da pandemia, que escancarou toda essa desigualdade. na sua concepção como presidente de uma entidade que luta pela igualdade de negros e negras, não só na educação, mas na sociedade. Como que você vê essa postura desse desgoverno? Ele caiu de novo. Vamos tentar esperar ele voltar. Enquanto isso, Lúcia, cultura, né? A cultura também sofreu muitas retaliações nos governos anteriores, não só no governo de estado, mas no governo municipal, no governo federal, e agora parece que nós estamos retomando. Ah, ele voltou. Vamos ver. Então, nesse sentido, Lúcia, como que você vê essa nova demanda da cultura adentrando a educação? Pois é, né? Eu acredito que... Eu acho que agora, com a gente no governo Lula, a gente possa voltar a ter esperança, né? O difícil é arrumar uma casa que foi tão bagunçada, né? Uma casa que foi praticamente... É como se você tivesse entrado num processo de demolição, né? E aí, para você reconstruir. Então, isso é um processo que está rolando. E o que me faz, assim, ter uma certa esperança... Eu já comecei a ter esperanças, porque quando eu entrei numa entidade que eu imaginei que pudesse me representar, sabe? Que eu estava precisando disso. Para mim, enquanto pessoa, enquanto mulher preta, enquanto artista, enquanto professora. E aí, agora, eu estou nessa esperança... Esperançosa por demais mesmo. Culturalmente falando, eu tenho participado de muitas discussões, muitos debates, muitos processos aqui por essa região. Eu falo que eu sou abençoada por ter estado em dois extremos, entre Grazau e Capão Redondo, que para mim são duas cidades, né? Dentro da cidade de São Paulo, porque é enorme e culturalmente isso também é muito rico. Então, eu estou muito esperançosa, sabe? Eu estou esperançosa que a coisa comece a ter uma certa retomada. É só a gente tomar pé das situações, estar sempre nos debates, estar sempre nas discussões e estar sempre nas escolas. Acho que isso é o que vai fazer com que a gente tenha força. Perfeito. Marcelo, espero que a sua internet não caia. Consegue responder para a gente agora? Consigo sim. Só poderia repetir a pergunta, por favor? Eu perguntei para você, como você, militante de uma entidade que visa o bem-estar, o resgate, o empoderamento da população negra de pretos e pretas, como que você vê essa ação desse desgoverno com relação à retirada dos livros e a inserção dos tablets nas unidades escolares em todo o estado de São Paulo? Ele caiu de novo. Mas é isso, né? Eu falo que quem sabe faz ao vivo. E não deixa a peteca cair. Mas vamos lá. Ele voltou. O Marcelo voltou para nós. Não, sem problema. Então, né, sobre a situação dessa palhaçada, dessa patifaria feita pelo governo do estado, a gente observa, inclusive, que ele não tem uma noção, e se tem uma noção, é totalmente desumano da parte do governo do estado, fazer com que os estudantes não tenham acesso aos livros didáticos, né? Inclusive, existe um esforço máximo das entidades dos movimentos sociais, e por uma parte de um pensamento do nosso Brasil. Essa oscilação... Mas, Lúcia, conta para a gente, enquanto ele não volta, depois que ele voltar, ele continua falando, Quais são os trabalhos... Acho que ele voltou para aí. Caiu de novo. Quais são os trabalhos que você tem desenvolvido aí na região e potencializado essa conexão entre educação e cultura? Então, eu tenho uma casa ateliê, né? Minha casa é uma residência ateliê, assim, há muito tempo, acho que em 2013 foi quando eu encerrei algumas atividades no ateliê por conta da minha jornada, que era tanto quanto extensa, né? De estado e prefeitura, de trabalhar nas duas redes, e retomei. Acho que na pandemia mesmo, já comecei a retomar as atividades do ateliê pelo bairro, né? Tenho feito muitas ações aqui, encontros, e é isso que a gente está fazendo, umas conexões com outros coletivos também. E a minha ideia sempre foi trazer atividades para a região, né? Para o meu entorno. E agora eu conheci muito mais pessoas que eu posso estar somando com isso, né? Então, acho que é muito importante, acho que isso, eu estava precisando continuar as minhas ações aqui, né? E a ideia é integrar, integrar os faraus, integrar os coletivos, a gente está muito nessa conexão com o pessoal da música, da dança, o pessoal das editoras, então, é nessas ações que a gente tem militado bastante por aqui, né? E aí eu continuo com o meu trabalho também junto. E como é que, na sua percepção, isso tem impactado na vida desses meninos e dessas meninas, né? Na busca desse reconhecimento? Você sabe que... Aqui no meu bairro mesmo, o dia que foi mais, assim, emocionante para mim, que a criançada que fazia parte aqui do ateliê, no passado, era um pessoal que vinha aqui para a gente fazer ações culturais e isso era assim, o nosso esforço, o nosso tempo, a gente que ia atrás disso e aí você vê, passado todo esse período, da pessoa ver e falar para você que você fez a diferença e, olha, eu lembro quando você fez tal coisa e isso para mim mudou demais. Acho que isso já é um reconhecimento, né? Você perceber que você, de alguma forma, está tendo um trabalho na vida daquela população, né? E a ideia agora é a gente começar a fazer uns eventos para as donas de casa, para as mães que estão pela região e cada vez crescer mais. E como que seria esse trabalho? Trazer pessoas para debates, a minha família mesmo, a minha família sempre foi engajada nisso, né? Minha irmã, ela era da Associação de Mulheres do Grazão, então ela já tem uma bagagem, então eu já tenho uma família que já milita nessa parte, né? Que já trabalham com essa questão da preocupação com o outro, né? Não é uma preocupação em fazer que o espaço apareça como um espaço cultural, não é só isso, é uma forma de querer trazer para a comunidade o que falta, né? E quando a gente pensa em cultura, a gente pensa na resistência, né, Lúcia? E na resistência, no seu mais amplo significado, na verdade. Total, eu estava conversando exatamente isso, sobre isso com o Marcelo e a Giovanna, semana passada, da gente estar nos espaços que você vê que você está ali, que você é resistente, né? Porque a gente tem sempre aquele pensamento que você é o único que está naquele espaço, num espaço eletrizado demais, mas você está ali, você está com uma resistência, e é isso que a gente tem que cada vez firmar mais e trazer mais pessoas também para somar junto a isso. Basta da gente ficar nos, né, fazer de conta que eles que estão mandando, não, a gente é protagonista, a gente que tem que estar lá. É o nosso direito, é isso que a gente tem que estar. É isso que, para mim, faz essa diferença. Perfeito. Nós vamos dar uma pausadinha no nosso programa Educação e Outras Conexões, para quem está entrando agora, eu estou conversando com a nossa artista plástica, arte-educadora, professora da rede pública, militante do movimento negro, especificamente do Al Negro, a nossa querida Lúcia Rosa, mas daqui a pouquinho a gente volta. Agora, notícias com vocês, não saiam daí, hein? A gente já volta. 20 minutinhos, vem isso, a gente já volta. Um beijo, atrasa um pouquinho. Agora, no seu rádio, Fofocando! Fofocando! Fala, galera! Tudo bem? Nós estamos chegando Fofocando na área, nesta delícia de quarta-feira, hoje, dia 16 de agosto de 2023. Tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Tudo beleza? É, espero que sim, viu? É o seguinte, está na hora de saber o que está rolando aí no mundo dos famosos. E a primeira de hoje é da Xuxa, lá de antigamente. É que o Luciano Zafir revelou o estopim para a separação do casal, gente. Ele diz que a Xuxa ficou magoada, né? Pois é. Olha, Xuxa, o documentário, série original da Globoplay, foi um dos lançamentos mais que deram mais que deram falar nas últimas semanas, né? Revelando bastidores de diversos momentos da vida da Xuxa Meneghel. E o terceiro episódio foi focado no relacionamento ou nos relacionamentos dela, né? E também no nascimento da Sasha, fruto da relação com o Luciano Zafir. Falando no empresário, ele chegou a comentar na atração que uma entrevista dada por ele, né? gerou o divórcio, gente. É. Quando a cantora estava grávida de seis meses da herdeira. Ele disse, teve uma situação séria, ela ficou ofendida com uma entrevista que eu dei. E é claro que o entornou ficou na cabeça dela, né? Aí nos separamos. Na entrevista ao G-Show, a Xuxa contou que foi uma conversa dela ao jornal Folha de São Paulo em 1998, na qual a apresentadora disse ao repórter que a entrevistou que ninguém era bonito na família do Luciano, exceto ele. Sinto muito, viu? Nada contra eles, nada, nem nada a favor, mas se minha filha tiver de parecer com alguém ali, que seja com o Luciano, disse ela na época, né? Já o G-Show, ela explicou que eu grávida sempre brinquei dizendo que ele era mais bonito da família. Foi a gota d'água pra mãe dele, a Bete, ficar chateada, as irmãs, o irmão ficaram, o irmão ficou chateado também, mas contudo, continua achando que ele é o mais bonito da família mesmo. Fazer o quê? Pois é, Zafir ainda teria pedido, né? Concentração nos valores verdadeiros e permanentes, sem essas futilidades inúteis, né? E também defendeu a sua mãe. Apenas pra fazer justiça, convivi com a beleza monumental de minha mãe, que foi tida como uma das mais lindas na sua época. Olha, depois de toda essa confusão, separação e tudo mais, a Xuxa e o Luciano voltaram a se falar quando a Sasha nasceu, né? E ela concluiu a conversa dizendo, garantindo, que hoje eles possuem uma ótima relação. Minha filha está feliz com a minha relação com ele. Eu cuido dele e ele cuida de mim. Gosto dele e ele gosta de mim. Torço muito pra que ele fique bem com a família dele, a esposa dele, os filhos dele. aqueles meninos são incríveis. Que isso, gente? Será que eles largaram conta disso? O que vocês acham? Quem está falando a verdade aí, né? Conta pra gente. E o nosso Pofocando volta daqui a pouquinho e já já com a segunda de hoje aqui na nossa rádio. Tá bom? Forte abraço e cuida. Até já. Você acabou de ouvir Pofocando! Pofocando! Se liga aí! Qualquer momento tem mais! Olá! 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 Educação e outras conexões! Estamos aqui de volta! Marcelo! Consegue agora falar com a gente? Agora consigo! Eu tive que ligar na operadora, mas acho que já estabilizou a internet agora. Vamos lá! Eu sou o presente! Então, né? Vou falando. É muito desumano por parte do governo do Estado fazer com que os estudantes não tenham acesso aos livros didáticos, sendo que é uma luta constante, inclusive. Quando a gente fala de acesso à leitura, incentivar a leitura dentro dos espaços das escolas e junto à juventude, já retirar isso já vem em contraposição, né? Retirar os livros didáticos já vem em contraposição ao incentivo à leitura. Mesmo que não seja a leitura que o estudante esteja pretendendo ter, já é um mínimo de incentivo à leitura. E quando a gente fala, inclusive, sobre trocar os livros didáticos físicos por livros digitais, já fala de uma exclusão já desses espaços. Para o estudante conseguir estudar, porque não é todo mundo ter acesso à tecnologia. Durante a pandemia, nós vimos o problema que foi a própria educação ser voltada apenas para o meio digital não foi eficiente. Nós estamos falando de uma juventude agora que se formou durante a pandemia que tem muitas dificuldades em relação ao aprendizado que teve por conta do modelo que foi implantado digital por conta da pandemia. E agora que a gente pode voltar para a educação presencial e a gente pode ter um incentivo maior dentro do espaço da educação, ele vem em contraposição a isso. Eu acho absurdo. Além de ser, de falar do acesso à tecnologia que já é escassa no nosso país, há também esse problema com a própria internet que eu passei aqui hoje. pode ser instável. Se o estudante consegue apenas acessar os livros de forma virtual, de forma digital, já é esse o problema porque ele precisa de equipamento, ele precisa de internet. E a gente fala que é isso, existe um problema de exclusão digital e tecnológica gigantesca no nosso país. E quando a gente olha quem são essas pessoas, são justamente as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas periféricas, que estão constantemente sendo escanteadas o direito ao acesso, o direito à dignidade e à humanidade. Era meio que isso minha opinião. Perfeito, Marcelo. E aí, quando a gente pensa na luta do movimento negro, principalmente da O Negro, que é uma entidade muito respeitada na qual eu também faço parte, a gente percebe que é uma luta insana dos movimentos sociais no combate a essa desordem, a esse desmando. Porque o que a gente percebe, como você bem colocou, escancara-se tudo, inclusive essa vulnerabilidade. E parece que é uma coisa muito bem engendrada, porque se você tem uma má formação, automaticamente você não consegue ascender a um nível maior que seria a universidade, que também é um outro espaço de exclusão. Como é que você olha isso, Marcelo? Nossa, sem dúvida, é uma coisa vinculada à outra, sabe? É uma coisa que vem puxando a outra. A gente fala de uma geração que tem dificuldade de aprendizado, aí a gente fala de uma juventude que tem exclusão digital, e aí, quando a gente junta essas questões, existe um projeto para que haja desinteresse dos espaços acadêmicos para a juventude. E a gente fala justamente de formação de obra barata, a gente está falando de uma juventude que vai ser colocada em postos de trabalho decadentes, em espaços de trabalho que são muito parecidos, podem ser considerados análogos à escravidão, sim, também. São trabalhos que, muitas vezes, não têm acesso a um ACLT, e a gente vê que é um projeto arquitetado, sim, que é um projeto para que mantenha uma população negra, uma população constantemente violentada, permaneça aquietada, silenciosa, e sempre em esses trabalhos que não consigam, como você mencionou aí, ascender, seja economicamente, seja socialmente, quando alcança a academia, parece que a academia faz um esforço para que o estudante não esteja lá presente também, ele não consiga se enxergar naquele espaço, é muito difícil você conseguir se ver nos espaços da academia, mas é uma luta que a gente tem que travar constantemente, tanto na educação básica quanto na educação superior, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que tenham cada vez mais de nós lá dentro, que nós possamos falar sobre nós, e que consigamos também avançar nesse sentido, que a gente fala, inclusive, que a educação é um direito garantido pela Constituição, é um direito básico, assim como moradia, assim como água, assim como oxigênio, assim como a cultura e o lazer também é um direito básico. Nesse sentido, já vai uma provocação para a Lúcia, nós vivemos um racismo estrutural ou institucional, Lúcia, dentro desses espaços? Pois é, né, Anaíra, eu estava aqui enquanto o Marcelo respondia e eu pensando, eu fiquei, assim, analisando algumas coisas, que eu estou sempre fazendo algumas anotações, né, coisas que me vêm à cabeça para que eu use no trabalho depois. Eu estava pensando sobre aquela questão, assim, que a gente diz de sermos o alvo, né, e a gente é o alvo a vida toda, né, a gente já nasce sendo o alvo. Se você não é alvo pela bala, você é alvo porque alguém não quer que você esteja lá, sabe, então, eu estava pensando isso enquanto o Marcelo respondia e eu estava falando assim, poxa, mas a gente continua sendo o alvo a vida toda, sabe, mesmo quando você tem aquela sensação de que as coisas deram uma modificada, que a gente conseguiu colocar mais pretos nos bancos universitários, mas existe sempre essa questão que o Marcelo disse, uma forma de que você não permaneça, sabe, parece que vai determinando a energia até você falar não aguento mais, eu já acho que no meu período assim, logo no início quando eu comecei a dar aula, eu via coisas que eu ficava assim chocada porque quando eu comecei a dar aula eu me sentia ainda aluna, então, quando eu escutava algumas coisas, aquilo me doía, porque eu me sentia na pele do meu aluno, sabe, sabe, da criança que quer tentar sair da escola porque da mesma forma que você diz que a gente diz existem pessoas e pessoas existem professores e professores, sabe, que às vezes não é todo mundo que comunga um mesmo pensamento, esse mesmo pensamento de que você possa ver aquela pessoa crescer, então, eu já já observei muitas coisas assim que para mim foram muito pesadas, né, e aí eu vejo isso, a gente continua sendo alto, é isso, parece que eu já, né, então, na sua concepção, nós vivemos um racismo institucional que é afetado por um racismo estrutural, é isso? Exatamente, exatamente, eu acho que é isso, sabe, é o tempo todo isso, quando você parece que você tenta dar um passo e tem muitos querendo que você não dê aquele passo que você volte pelo menos umas duas, três casas, é meio isso, sabe, parece que é um jogo, então, se a gente não estiver firme nesses propósitos de tentar mudar, sabe, por isso que existem essas entidades que a gente se fortalece junto, né, porque às vezes sozinho não consegue, mas se você tem uma força de um batalhão aí acho que você avança bem mais, se você mostra para que é que você veio. Perfeito, os nossos passos vêm de longe, nós não andamos só, na verdade? Não andamos só, exatamente, é aquilo, não mece comigo que eu não ando só. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta de cunho muito pessoal, por que a filosofia? Nossa, então, eu me perguntei isso também, sabia, mas eu acho que eu gosto, eu sempre gostei muito de filosofia, desde o fundamental, eu sempre tive muito do fundamental do ensino médio, eu tive professores muito, assim, sensacionais na filosofia, inclusive, me ajudaram muito a entender muita coisa, principalmente, fazendo com que eu me envolvesse diretamente, não que foi a ideia do professor, né, mas a partir de discussões em sala de aula, fizeram com que, inclusive, eu me interessasse muito em entrar para os movimentos sociais, e aí eu, depois de um tempo, né, e não foi a minha primeira tentativa de entrar num curso universitário, eu já tinha passado por outros cursos anteriormente, mas esse agora eu sou bolsista do ProUni, graças ao ProUni estou aí nos espaços agora da universidade, mas aí eu entrei na filosofia justamente porque é um curso que é muito reflexão, é um curso reflexivo, é um curso crítico, né, então eu entrei justamente porque eu queria um pouco, sabe, poder falar sobre algumas questões sociais dentro desses espaços, inclusive, da própria academia, né, eu pretendo utilizar um pouco do, da, 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 que fala do caminho da academia, né, eu pretendo um pouquinho e eu queria fazer algumas discussões, né, dentro, eu estou, né, começando agora, mas eu já estou vendo que existe algumas polêmicas dentro do espaço da universidade que eu acho que a gente precisa entrar, tem algumas feridas que a gente precisa tocar, né, e se não for nós, né, quem será então também que não vai entrar nessa discussão, porque a gente, né, durante esse Brasil de mais de 400 anos de escravidão e sei lá quanto tempo de espaços universitários, eu vou falar só porque nesses últimos 50 anos a filosofia não se preocupou em falar também sobre uma filosofia negra, sobre uma filosofia oriunda do continente africano e a gente sempre teve que falar sobre algo vinculado à Europa, né, é sempre isso, então por que também? E a própria filosofia atualmente ela tem discutido isso, então foi um caminho que eu me interessei justamente porque é o que a gente chama de, ai, eu esqueci agora o termo, mas é o apagamento acadêmico que a gente viveu, é, tem sido discutido hoje na universidade e aí eu entrei na filosofia porque eu quero fazer parte dessa discussão também, né, e tem muitas coisas que estão chegando agora, né, que eu quero estudar, que eu quero falar sobre, que eu quero pesquisar e que eu quero levar também de alguma forma para a sala de aula também que eu estou fazendo licenciatura, que é uma coisa que eu também me interessei assim, de repente, eu falei, por que não licenciatura, né, então meio que é isso, que as coisas não são vinculadas e até foi falado isso recentemente na sala de aula, né, como a gente está passando por um processo inclusive que já é, já é da minha geração enquanto eu estava no fundamental da desvalorização do professor, mas a gente está passando por um período agora que as pessoas nem falam mais, parabéns para você que escolheu ser professor, né, a profissão que ajuda as outras profissões, não existe mais isso, né, como a gente está passando por esse processo estranho de as pessoas acham que podem ser ensinadas e as pessoas podem ser autodidatas, né, mas está falando de uma geração que está vindo agora que acredito que pode ser formada a partir de um vídeo de TikTok, então o que está acontecendo com a profissão do professor que é tão genuína e tão importante e tão necessária, entendeu, para a sociedade porque ela alimenta o pensamento e ensinamentos para que as outras profissões possam existir também, então é meio que isso, eu vinculei a licenciatura com a filosofia e com a meditação de louco do militante do movimento negro tudo junto, então é, né. Que legal, eu fico muito feliz, né, porque eu particularmente estou afastada da rede, né, me aposentei, então hoje eu estou num outro patamar, mas eu fico muito feliz em saber que existem jovens como você que reconhecem a educação como um espaço de mudança, de transformação, né, e que tem esse compromisso, como a Lúcia bem disse, né, na fala dela anterior, há professores e professores, há educadores e educadores, né, então há aquela pessoa que tem um compromisso, para além do compromisso social, um compromisso político, né, e quando eu digo um compromisso político, eu não digo um compromisso político partidário, mas um político social, né, e existem aquelas pessoas que estão na escola apenas por estar, né, não teve a oportunidade de fazer outra coisa, ah, eu vou dar aula, né, que é bem assim, ah, eu vou dar aula, e como se dar aula fosse abre o livro na página tal e copie, não é isso, né, Lúcia, é muito mais do que isso, vamos falar um pouquinho disso, Lúcia? Então, você sabe que eu acredito que nesse meu período todo, eu dei muita, muita sorte, eu acho que eu estive nos lugares em que tinha um grupo preocupado com isso, sabe, eu sempre trabalhei, sempre muito distante da minha casa, né, tipo, é um período que não existia a coisa do bilhete único, eu tomava duas condições para ir, duas para voltar, sabe, me esfolava para chegar de uma escola a outra, mas existia um compromisso, né, eu sempre acreditei nessa coisa da continuidade, né, de ter um grupo comprometido, de pegar aquela criança desde pequeno e ir com ela até, até ela concluir, isso para mim faz diferença, porque você vai ter uma continuidade naquilo e no crescimento, você cresce junto, acho que meu período na educação, eu cresci junto com quem eu estava desde a primeira série, por exemplo, né, então, isso eu acreditei e sempre foi assim e sou muito grata a todas essas escolas, eu não passei por muitas, que eu sempre acreditei de ficar, né, de ficar raízes e ficar naquela, por um período longo e eu fiz isso, e, e assim, sou muito grata mesmo e quando eles precisam, eu já falei que é só me chamar que eu tô lá, pra algum projeto, alguma ação, e isso faz a diferença, faz a diferença em você o tempo todo, fui dar uma oficina outro dia, quando eu cheguei lá encontrei um ex-aluno que ele foi uma pessoa assim que, eu acreditei muito no palento dessa pessoa, né, na época era criança, e agora é um jovem assim, incrível, e o nosso reencontro foi tudo, né, de você recordar, de você ver quanto que você fez, acho que são essas sementes que quem tá indo pra educação precisa pensar, que você tem aquela semente que você vai regar e que isso um dia você vai ver adiante esses frutos, né, e isso faz uma diferença, é uma recompensa que não tem preço, né, e a gente precisa ser bem reconhecida e ser bem remunerado, né, essa que é a questão, mas nunca isso vai tirar o mérito do seu brilho lá na sala de aula, acho que pra mim isso nunca fez a diferença, o que eu ganho, o que eu iria dar na sala de aula, é o meu compromisso, acho que era o meu compromisso ali, eu também já não tô na educação assim, já me aposentei também, mas eu continuo ali, pensando ações e pensando coisas que eu possa tá somando e tá auxiliando, né, agora misturando com a minha arte e fazendo esse jogo, esse bem bolado, acho que esse aprendizado que eu trouxe esse período todo fez muita diferença, e faz ainda pra mim. Perfeito, Lúcia, Marcelo, voltando um pouquinho pra educação, você tocou num ponto, né, é do reconhecimento, de que maneira, e você já até começou a dar um pouco a resposta, mas de que maneira você pensa que você irá contribuir com a educação no sentido de potencializar o que teoricamente não seria potencializado. nossa, que difícil. Ah, eu acho que eu eu acho que primeiramente está aberto a discussão dentro de sala de aula, sabe, eu acho que a gente entender também de onde estão saindo os estudantes, aonde estão vindo os alunos, qual é a realidade desses alunos, e ter uma conversa franca, ter um diálogo franco e ter uma troca, né, eu acredito também que o professor também pode ser ensinado de alguma forma, né, com seus alunos. Então, meio que é uma troca, assim, eu acredito que vai ser muito pela troca, uma troca sincera e, nossa, é realmente uma pergunta difícil, né, mas eu acredito que é sempre fazendo com que a discussão seja crítica, sabe, eu acredito que a gente sempre tem que ir para o caminho da reflexão, nós temos que formar uma geração de pessoas que sejam conscientes, que sejam críticas, e eu não falo da gente, né, fazer com que as pessoas tenham ideologia A ou B, mas que elas possam escolher sobre ideologia A ou B, elas tenham a capacidade de entender o que elas estão discutindo e que elas possam escolher qual lado elas querem, né, e sempre que seja o lado do progresso e o lado da humanidade. É meio que é isso. Perfeito, Marcelo, e é bem isso mesmo, né, o nosso grande anseio, né, e é o que preconiza a nossa LDB, é tornar os nossos alunos críticos, participativos, né, torná-los cidadão crítico e participativo, mas a gente percebe que com o andar da carruagem da forma governamental, tornar esse aluno crítico e participativo parece que é algo muito distante, né, uma vez que você retira da grade escolar as disciplinas que fazem o pensar, né, a sociologia, a filosofia, a psicologia, né, e aí vem uma pergunta pra você, Lúcia, como fazer essa provocação na sala de aula, né, e como que a gente consegue mostrar pro nosso aluno, principalmente, pros nossos alunos periféricos, que o pensar, né, e o conhecimento são algo imutável, intransferível, né, porque aquilo que você apreende, né, é pra vida, não é pro dia seguinte, né, como fazer essa conexão, por favor, dentro do seu olhar, dentro do seu ativismo? Então, você sabe que essa questão, você tá sempre antenado com o seu tempo, não tem como a gente não ter essa nossa realidade agora distante da nossa sala de aula, né, então, eu acredito, peraí que tem uma criança aqui, você viu? Que linda! Você até me perdi o rebolado. Você ter essa, é aquilo, você ter antenado com o seu tempo, não adianta que a gente não consegue avançar se a gente não tiver sempre pensado com o que tá acontecendo, sabe, a notícia, o nosso mundo contemporâneo tem que estar fazendo parte da sala de aula, talvez você não pode ficar só no livro de lá, ele tem que estar antenado com o nosso mundo contemporâneo, é isso, o mundo tem que estar presente na sala de aula, ele não vai ficar só ligado no livro que tá lá, ele tem que estar ligado no ofício, o que que tá acontecendo, tudo é isso, o que que eu tô apresentando pro meu aluno, isso daí faz a diferença, independente se o professor trabalha de história de filosofia, de português ou de matemática, ele tem que estar ligado no que tá acontecendo, acho que o mundo contemporâneo faz parte e o Marcelo fez uma provocação que eu achei muito interessante que ele fala assim, essa geração não pode ser a geração formada pela mídia TikTok, porque também tem isso também, tem esse contraponto, o fato de, porque as informações elas vêm de uma forma muito rasa, e de uma forma muito superficial e muitas vezes a pessoa se acha, eu até vi uma uma pessoa falando, eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma comunicóloga também que ela falou que todo mundo agora é especialista no tudólogo, entende de tudo e não faz nada, esse tudólogo eu achei sensacional, porque se eu falo de tudo, mas não entendi de nada, e como é que você vê isso, Lúcia? Depois eu passo para o Marcelo. Então, você sabe que teve uma época e olha que antes a gente ainda não estava nessa coisa do TikTok, isso e aquilo, né, e aí tem coisas que você acaba tendo que incorporar no no seu no seu tudo ali, né, porque não dá para a gente ficar distante disso que está falando, né, e eles são muito ligeiros, é uma geração que não é, sabe, é assim, uma geração que é ligeira, ela é ligada, não sei em que em que voltagem que é, e se você não estiver ligado, você não vai, teve uma, só citar um fato, teve uma época que a gente estava muito com a coisa do celular na sala de aula e tal, que não podia, que, né, aquela coisa toda do celular atrapalhar, eu resolvi incorporar o celular na minha aula, né, então a ideia era a gente trabalhar com sons, né, pesquisar sons pela escola e depois transformar isso numa composição, foi a ideia que surgiu, né, e aí o que nós fizemos foi pesquisar sons, né, então só dava aluno, entrando na cozinha pra botar o celular pra dentro da, perto da panela, perto de não sei onde e depois transformar isso numa composição, acho que foi uma maneira que eu tive de incorporar o que estava ali e de repente ia me incomodar, mas ele virar um objeto de estudo também, né, porque aí eu acabei tendo que colocar isso como objeto de estudo pra poder, sabe, aquilo lá fluir melhor, e é um jeito que a gente tem, a gente tem que ter jogado de cintura, ou você acompanha o tempo ou não acompanha, né, porque a coisa tá aí, ou você se rebota, sai, arrancando o cabelo, não, incorpora, qualquer um jeito, e transformar isso numa lição de vida, pronto, é isso, é o que eu faço, é o que eu acredito. Perfeito, Lúcia, Marcelo, vamos lá pro tudólogo? Inclusive, tem uma galera que estuda esse fenômeno, né, do excesso de informação, e como isso tem afetado, inclusive, a nossa memória histórica, então a gente tá vivendo esse processo de extrema informação, de tudo o tempo todo, e a gente tá sofrendo de uma amnésia coletiva, nós estamos ficando, coletivamente, nós estamos esquecendo de algumas memórias muito importantes nossas, historicamente, mas eu tenho, eu tenho uma dupla opinião, né, sobre a tudologia, né, que eu tenho um certo medo, porque um excesso de informação constantemente jogada pras pessoas, tudo é importante e nada é importante ao mesmo tempo, né, então quais serão as discussões que serão levadas a sério pelos tudólogos, que tudo sabem e nada sabem, né, mas outra coisa que eu acredito também é que nessas discussões é possível, né, com que a gente consiga alcançar esse espaço também e fazer um pouco do que a Lúcia falou, né, nos apropriar dessas ferramentas também e de alguma forma fazer uma discussão com essas ferramentas ou dentro dessas ferramentas, mas o que eu tenho mais um lado mais preocupado ainda, né, por esse excesso de informação constantemente e aí no meio das informações tem fake news e aí tem um monte de coisa e aí tudo se perde e nada se encontra e todo mundo sabe de tudo e não sabe responder nada também, é uma grande confusão mesmo, mas eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir se apropriar cada vez mais dessa ferramenta e conseguir fazer uma discussão realmente à altura, é bem que é isso. É porque as relações hoje elas são, elas estão muito líquidas, né, e assim, e fluídas, né, mas ela flui de uma forma que você nem sente, né, da mesma forma que ela veio, ela vai, né, ela não fica, né, e a gente percebe isso nas relações, é, a gente percebe isso nos comportamentos, a gente percebe isso no processo do conhecimento, né, porque, é, a gente ainda vive ao mesmo tempo que essa geração, ela, ela busca compreender tudo, né, como você coloca, muitas vezes ela não sabe de nada, né, de uma forma muito, muito rasa, coisa, né, eu tenho a opinião do que o youtuber falou, mas quem é esse cara, quem é essa garota, né, no que ela é formada, no que ela é especializada, e de repente a gente desconsidera um conhecimento ancestral, né, então, é, fica nessa, nesse jogo muito maluco, né, do moderno, contemporâneo, com o passado arcaico, né, e que não é tão arcaico e não é tão passado, que é muito presente, que a gente não, não considera, não, enfim, mas é, é muito interessante, eu acho que eu vou pensar numa discussão do, da tudologia aqui, eu vou fazer essa provocação, né, o que é ser um tudólogo, bom, é, daqui a pouquinho a gente já está indo para o nosso encerramento, mas a gente ainda tem mais uns dez minutinhos de bate-papo, e eu queria, agora tem um momento no nosso, no nosso programa, que é, eu tenho o poder de, então, vocês já vão pensando, eu tenho o poder de, então, você tem, Marcelo, três poderes na sua mão, e você pode mudar o que você quiser, entendeu, o seu poder, foi decretado um poder para você agora, o que que você mudaria? Três coisas, já vai pensando, Lúcia. Nossa, três coisas já? Primeiramente, essa nossa relação, nós, enquanto negros, com a sociedade, né, eu acredito que a primeira coisa que eu mudaria, se eu pudesse, é, extirpar, esse câncer, que é o racismo, da nossa sociedade, que afeta o nosso, nosso dia a dia, que afeta a nossa saúde, que afeta a nossas vivências, é, a segunda coisa, eu acho que, extirparia também o fascismo, do nosso país, né, acho que é uma, uma sombra aí, que surgiu, alguns anos atrás, e ela tem rondado, ainda, ela não se foi, né, na última eleição, agora em 2022, ela ainda tem rondado muito, nossa sociedade, eu acho que extirparia também, esse fantasma do, do fascismo, e eu acho que tornaria, os direitos igualitários, para todos, independente da, sua raça, da sua, classe, que todos tivéssemos, que nós partíssemos do mesmo lugar, né, não que a gente já, já ganhe tudo, que a gente pudesse, mas que a gente pudesse, partir do mesmo lugar, todo mundo, a gente sabe que, a meritocracia, na verdade, é uma falácia, né, que ela não é, uma verdade absoluta, mas que a igualdade, da partida, e a igualdade, de acesso, a oportunidades, fosse uma verdade mesmo, que a gente, todo mundo pudesse correr junto, e alcançar, e crescer junto, e que não houvesse, essa competição, louca, individual, capitalista, né, que cada um cresça sozinho, e que nós cresçamos, sempre junto, em uma grande comunidade, um grande quilombo, eu acho que no fim, eu quero que o mundo, seja um quilombo, Perfeito, Perfeito, Lúcia, seu poder, de transformação, de mudança, são três, o que você mudaria? Que difícil, né, tanta coisa, que é coisa, ai, ai, eu acho que, assim, a minha fala, está bem parecida, com a do Marcelo, dessa coisa, da igualdade, de direitos, sabe, de igualdade, de direitos, no mesmo direito, que o outro tem, estar, eu também tenho, direito de estar, e todos que estão, à minha volta, sabe, não, não essa, separação, de você entrar no lugar, e todo mundo olhar, tipo, como se você não tivesse, direito de estar ali, enfim, essa é, é a igualdade de direitos, e essa coisa, de continuar resistindo, resistir sempre, acho que isso, a gente faz, desde que nasce, acho que jamais, eu estou fazendo mais isso, resistindo, resistindo, as condições, resistindo, porque eu quero ir além, essa resistência, e sobrevivência, né, continuar sobrevivendo, apesar de, sobreviver sempre, é isso. Perfeito, 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 Marcelo, é, três coisas, que você, permaneceria, só mudaria, um pouquinho, de lugar. nossa, é complexo também, com certeza, ah, eu acho que, eu permaneceria, com as nossas manifestações, culturais, o samba, o funk, o rap, eu acho que, só colocaria ela, em um lugar, de maior valorização, eu acho que, primeiramente, é isso, deixa eu ver, outra coisa aqui, ah, eu amo o cinema nacional, por exemplo, sou apaixonado por cinema, né, inclusive sou do audiovisual também, eu acho que, inclusive, o que eu mudaria, eu amo o cinema nacional, tá quase perfeito, eu acho que falta, mais cinema com a nossa cara, eu acho que falta, mais espaço, para o cinema negro existir, acho que é isso, que eu mudaria, no cinema nacional também, deixa eu ver, aqui, outra coisa, hum, ah, nossa, muita coisa, complexa, foi isso, tá bom? Deixa eu ver aqui, acho que a terceira coisa, seria, a nossa educação mesmo, acho que a nossa educação, potencial, potencial, hum, acho que, se a nossa educação, fosse potencializada, valorizada, o nosso país, estaria em outro aspecto, tanto social, quanto econômico mesmo, realmente, acredito que a educação e a cultura, são realmente os camisos para a transformação, então, acho que, a educação, realmente, é uma coisa que, não permaneceria, né, mas que a gente, tivesse sim, esse engajamento que vocês, enquanto educadoras, tiveram também, que a gente permaneça com esse engajamento, e que a educação seja valorizada, é isso. Perfeito, Lúcia, sua vez, eu posso mudar o prefeito, governador, você pode mudar o que você quiser, o poder, o poder, o poder dado foi para você, foi agora, é seu, você faz o que você quiser, eu mudaria, isso eu mudaria, essa semana mesmo, eu estava conversando também sobre educação, né, que a gente fala de educação o tempo todo, né, com alguém, a gente está sempre falando, e eu estava falando sobre o período que houve, o núcleo étnico-racial, que era na diretoria de ensino, que tinha um trabalho fantástico, e eu voltaria a ter isso, porque isso era importante para as escolas, sabe, e o material muito rico, para se trabalhar em sala de aula, professor com formações, sabe, que isso vinha a transformar de uma maneira, assim, incrível, os debates em escolas, né, eu mudaria, eu voltaria a ter esse núcleo, isso era incrível, as pessoas que trabalharam nesse núcleo, fizeram muita diferença, pena que aí, outra administração, tudo foi, né, foi jogado no lixo, enfim, então eu voltaria a ter isso, que isso é importante, porque, acho que com certeza, o nosso debate poderia estar sendo diferente até, e aí, o que mais? Nossa, tanta coisa. Já mudou o treino, já mudou o governo, prefeito, a pessoa já saiu mudando, né, eu já saí mudando, enfim, e mudaria essas questões, sabe, eu estava falando também, inclusive com o Marcelo também, a gente tem conversado bastante, é, é assim, sabe, você está num lugar que, para mim, enquanto artista, são poucos os espaços, sabe, que dão abertura, para que você, enquanto artista preta, esteja lá, então, acho que isso precisa ser mudado, sabe, tem muita gente boa, muito artista bom, muito músico bom, e isso tem que mudar, né, a gente tem que chegar lá, então, é isso. Perfeito. Bom, gente, faltam dois minutos, para o nosso término, do nosso programa, eu gostaria que, em um minuto, um minuto e meio, cada um de vocês, fizesse as suas considerações finais, deixassem os seus recados, dissessem aonde nós podemos encontrá-los, quais são as redes, enfim, Lúcia, a palavra é sua. Então, eu estou, assim, mega feliz, estou contente, com essa, com esse chamado, para esse bate-papo, foi incrível, eu adorei, eu já tinha assistido outros programas seus, e fiquei super feliz, né, de ter sido chamada. E aí, pode me encontrar no Instagram, é luz.cia, L-U-Z.C-I-A, e eu estou com uma exposição na Casa de Angola, agora também, chama Afeto, e está bem interessante, a Casa de Angola fica na Paz de Barros, 2324, e aí a exposição vai até dia 31, agora de agosto. e eu terminei uma outra exposição semana passada, e essa que eu estou fazendo parte também, com mais três artistas, ela está bem bonita, está uma exposição linda, a Casa de Angola é um espaço muito interessante, para quem não conhece, para quem não conhece, e esse debate, assim, só faz com que a minha cabeça fique fervendo, aliás, toda vez que existe, existe um papo desse, minha cabeça, fica assim, sabe, borbulhando, o time, aquele comprometido, se joga na água, ele borbulha, e isso, não é que a gente está sempre em efervescência, acho que isso é importante, isso que faz com que a gente viva criando, e apostando que a gente possa melhorar, e dar as coisas. Obrigada, Anaí. Gratidão para mim. Marcelo, suas considerações finais? Agradecer primeiramente esse espaço, eu adorei muito, fantástico, estou aqui também, com a minha cabeça fritíssima também, adorei, já estou pensando em algumas coisas já, para escrever, para pensar, para refletir mesmo, né, agradecer a Anaíra, agradecer a Lúcia, agradecer ao Henrique, por esse espaço incrível, maravilhoso, potente, e sempre, seja aí, para conseguir fazer o que a gente pensa, e reflita cada dia mais, sobre o nosso dia a dia, né, e eu acho que é isso, que a gente, né, aos ouvintes, e às pessoas que estão assistindo também, eu penso que a gente possa, que a gente, cada vez mais, tem esse, essa sede por conhecimento, e essa sede por, por refletir, essa sede crítica, que a gente possa sermos cada vez mais pessoas críticas, inclusive, a Lúcia, me deu um tum, que eu falei, nossa, poderia mudar o prefeito e o governador, eu não fiz isso agora, então, que a gente, quando tivermos esse poder, não nos esqueçamos, né, como eu esqueci aqui, se a gente, se a gente, se a gente, se a gente, se a gente mude, e se a gente, se a gente, se a gente, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a você, Marcelo, a você, Lúcia, por brilhantemente estarem aqui, na abertura do primeiro, do segundo semestre do ano, do Educação e Outra Conexão, esse foi o primeiro programa que iniciamos agora, nesse segundo semestre, muito obrigada pela contribuição, pela participação de vocês, vocês moram no meu coração, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por vocês, e que vocês divulguem a nossa rádio, que vocês divulguem o nosso programa, que vocês sugiram pessoas que possam vir para cá, para bater papo, para conversar, porque esse programa não é meu, essa rádio não é minha, essa rádio é nossa, eu falo que aqui, é um grande quilombo digital, e o Rick, o Rubora do meu pensamento, então, a ideia é que a gente possa, sempre nos potencializar, a gente tem, o Educação e Outras Conexões, que vai ao ar todas as quartas-feiras, mas a gente também, tem o Cantando Lá de Casa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21 às 22 e 30, dando espaço, principalmente, para os artistas independentes, pretos, pretas e pretes, para trazer a sua arte, trazer a sua música, trazer a sua composição, trazer a sua história, trazer a sua trajetória, então, a Rádio Boa Música, ela tem esse compromisso, e eu, professora Nair, também, tenho esse compromisso, com o nosso povo, com a nossa sociedade, com o mundo, de dar oportunidade, de criar momentos, de trocas, de experiências, enfim, então, meu, muito obrigada, muito obrigada, e o Universo e a Ancestralidade, cubram vocês, e o caminho de vocês, um beijo, tchau, beijão, vai ser que próximo, vai ser que lá, vai ser que lá, e agora, vem o meu títio, é que o títio, fofocando, muito baixo, central, é com vocês, agora, no seu rádio, fofocando, fofocando, fala galera, nós estamos de volta, fofocando na área, nesta delícia, de quarta-feira, meio de semana, hoje dia, dezesseis de agosto, é hora de trazer, mais uma do, mais uma do fofocando, mais uma notícia, dos famosos, nós vamos falar, sobre a Ana Maria Braga, ela surpreendeu, os seguidores dela, na segunda-feira, com a revelação, de um destino, inusitado, viu, é longe do mais você, da TV Globo, por duas semanas, a apresentadora, está conhecendo, Jerusalém, lá em Israel, durante o programa matinal, Fabrício Bataglini, e a Thalita Moretti, deram a notícia, e avisaram, que essa, é a realização, de um desejo antigo, da Ana, ao vivo de Israel, a apresentadora, falou mais, sobre o destino, né, falou que finalmente, depois de muito programar, conseguiu chegar, em Jerusalém, é uma surpresa, a cada olhar, a cidade inteira, é toda assim, clarinha, cor de calma, e ela disse, que ficou sabendo, que essa cidade, foi destruída, doze vezes, nós vamos começar, a descobrir, um pouco dela, com vocês, disse aí, Ana Maria Braga, em sua conta, oficial do Instagram, ela também, compartilhou um vídeo, de dar a viagem, né, e falou um pouco, mais sobre o seu desejo, de conhecer, o destino, pois é, né, ela disse, ó, ninguém tem certeza, de quem foram, as primeiras pessoas, a viver em Jerusalém, e ninguém sabe, exatamente, quando a cidade, foi criada, mas, por meio, de coisas, antigas, que foram encontradas, como potes de cerâmica, de, três mil e duzentos anos, antes de Cristo, sabemos, que a cidade, existe, há mais de cinco mil anos, concluiu, a colega, do Louro Mané, animada, Ana Maria, ainda disse, que vai resgatar, vai registrar, na verdade, os passeios, e a rotina, nas redes sociais, eita, disse que é muito bonito, mesmo lá, né, pois é, está realizando o sonho dela, tá bom, e o nosso Fofocando, volta daqui a pouquinho, já, já, com a nossa, última edição de hoje, vamos falar sobre uma atriz, que foi vítima, de um golpe, gente, é um carro de aplicativo, olha, eu garanto para vocês, que essa novidade, viu, vai servir de alerta também, tá bom, daqui a pouquinho, a gente conta, segura aí, até já, você acabou de ouvir, Fofocando, Fofocando, se liga aí, qualquer momento, tem mais, que você 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 tem mais, E aí 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 E aí